Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fiz aqui, estou iniciando a gravação agora, estou com todas as dúvidas de vocês do chat aberto, inclusive o chat continua aqui do meu ladinho, então eu vou conseguir responder todas as dúvidas, logo deve chegar para vocês essa gravação. Bom, eu já vou sem mais delongas, já tem a introdução no vídeo parte 1, vocês conseguem conferir no YouTube, aquela parte não travou. A gente vai falar agora a respeito das ações solicitadas por vocês, para que vocês entendam o mercado. Beleza? Eu vou comentar aqui pessoal, a respeito de todos os ativos que vocês solicitarem, menos do mercado americano, vou inclusive tirar aqui o mercado americano, depois eu vou comentar na live do mercado americano sobre SQQQ também. Depois eu vou fazer outro vídeo, que vai ser o nosso vídeo do mercado americano mesmo. Bom, boa noite José de Sampaio, o Adriano ele comenta, boa noite, poderia analisar Magalu e o índice BDRX no mensal? BDRX, eu vou ver se eu tenho ele aqui, no gráfico mensal, tá? Tá feio, bem feio, uma situação bem única aí para esse índice, né? A gente tinha a média de 21 períodos conduzindo sempre o movimento desse índice aqui, e agora a gente tem ele sendo perdido, tá? Bem feia a movimentação, no gráfico semanal a gente consegue enxergar isso, tá? É um movimento bem atípico, uma redução aí de 31%, sendo que nas reduções durante as crises dá 24, 11, 26, não está tão fora assim, né? A gente tem uma aqui de 23, mas em geral não é um movimento que eu goste, tá? Realmente é bem ruim, beleza? Bastante força vendedora aí entrando. O que mais? A gente tem Magazine Luiza. Magazine Luiza não dando muitas chances para a gente, né? A gente pode buscar por vendas até mesmo no gráfico diário, agora recarregou já, mas de qualquer forma ela ainda não dá muitas possibilidades de venda, né? Eu tenho a expectativa que agora ela venha fazer um repique para 9, para 21 períodos, e depois a gente consegue aí captar movimentos de venda muito mais interessantes em Magalu, tá? O Neylor Silva comenta sobre CEMIG, tá? Para compra. CEMIG, vamos lá, deixa o gráfico carregar. Vou fazer o seguinte. CEMIG no gráfico semanal, a gente tem uma movimentação bem positiva aqui no quendo dessa última semana, né? Que consegue manter o papel ainda sobre essa região aqui de consolidação, né? Ele tem um movimento autista, foi lá buscar a média de 21 e agora reagiu. Você poderia buscar uma compra na superação da máxima 10,67, o stop é abaixo da mínima 10,02, tá? O que mais que a gente tem lá? Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. O que mais? Boa noite, sempre ótimos vídeos. Valeu, Juscemar! Deixa eu ver aqui. Boa noite, Ana Maria. Pessoal confirmando a aula de tela. Pessoal, provavelmente um pouco das dúvidas de vocês, tá? Foram cortadas quando eu encerrei a live, mas eu tenho ainda várias delas salvo, tá? Várias delas salvo. Não se preocupem que vai dar para a gente comentar. Pessoal dando boa noite, falando que está tudo certo. O Pedro Gustavo fala, boa noite, Tube 3, pode entrar em tendência de alto depois das altas seguidas? Tube 3. Pode entrar em tendência de alto? Pode, tá? Pode entrar em tendência de alto. Ainda Itaú, quando a gente olha, a gente vê o fundo dele no canto esquerdo do gráfico, e a região atual até que no canto inferior esquerdo, estava o fundo aqui, né? E a região atual no canto superior direito. Não está tão ruim assim o papel, né? Você olha em escala maior, você consegue enxergar ele em tendência de alto. Mas num prazo um pouco mais curto, que a gente chama de tendência secundária ou até mesmo terciária, a gente tem movimentos de recuos grandes de Itaú com reteste de regiões de fundo, o que é muito arriscado. Então o que você pode fazer? Você não precisa sair querendo comprar agora. Você espera a média de 9 períodos e de 21 períodos apontarem para cima e busca por compras lá, daí. Tá? Quando mostrar realmente força no papel. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Que é melhor. E sempre que você pensar em pegar um ativo, tenta pegar o mais líquido. Itaú 4, eu acho que é um pouquinho mais líquido que Itaú 3. É, um pouquinho muito, né? A gente tem um movimento dessa semana Itaú 4 de 5 bilhões e 400 milhões. E já Itaú 3 com 66 milhões. Então é uma diferença bem razoável. Itaú 4 é muito mais interessante. Tá? O que mais? Walter, boa noite. CSMG, venda? No diário você até tem uma venda, tá? Mas tem que tomar cuidado, stop muito curto. No gráfico semanal mais uma semana ainda vai dar uma venda melhor. Não gosto muito do papel bem lateral. Aí, beleza. Segue a gravação normal. Vamos lá. O que mais que a gente tem lá, pessoal? Quando eu compro a ação, cai. Quando eu vendo, sobe. Meu Deus. Normal, mas ao longo do tempo você vai entender como você consegue participar dessa dinâmica. Veja, a gente também foi estopado durante esse processo. Mas esses stops não foram tão relevantes quanto foi a relevância dos ativos que foram para o gain. E a ideia é justamente essa. Ah, acertei a tendência, né? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. A tendência é do quê? De alto ou de baixo? De baixo. Beleza. Então acertei a tendência. Agora eu vou procurar os melhores ativos para operar nessa tendência. Operando os melhores ativos que estão dentro dessa tendência, tá? Não tem muito o que dar errado, tá? O que vai acontecer é o seguinte. Você vai com... Alguns vão estar mais fracos. Alguns vão estar mais fortes. Alguns vão para o teu stop. Mas quando você fizer aquela conta geral, você vai ter lucro. Se você respeitar gerenciamento de risco. Respeitar a operação, né? Se o teu psicológico estiver alinhado. E você estiver operando próximo das médias, né? Através de setups que tragam resultados positivos ao longo do tempo. Porque daí toda essa soma faz com que você consiga ter lucro no mercado, tá? Veja que não é tão complicado, mas existe uma coisa que é necessária. Um passo a passo necessário. Guilherme Souza. Fala de CEMIG e RAN. CEMIG comentei, né, pessoal? Aqui está meio bugado, mas agora está certo. Viu? Copiou do trading, viu? Mas bom, RAN, a gente tem ela na tentativa de romper essa região de topos, tá? Ainda falta um pouquinho. Essa semana, pessoal, eu tenho uma curiosidade bem interessante para vocês. Que eu fiquei de falar no começo e esqueci. Mas essa semana a gente, durante um processo baixista, a gente teve mais setups. Muito mais setups de compra do que de venda no gráfico semanal. O que me alertou um pouquinho, né? Porque geralmente isso acontece quando o mercado está bem esticado, né? Ou seja, o mercado está bem esticado. Os setups de venda não acontecem, não trazem a possibilidade de venda ainda no semanal. Porque o semanal estava muito esticado. Ele não foi o suficiente para repicar. E ao mesmo tempo a gente tem algumas compras, né? Ou seja, papéis que não estavam tão fracos começam a sinalizar força para que vocês possam participar deles. Não necessariamente é o melhor caso, mas existe essa possibilidade. Se a minha expectativa se cumprir, né? Do Ibovespa só recuar em direção das médias, a gente vai ter aí, provavelmente, esses papéis que estão dando compra, né? Mostrando fraqueza em algumas semanas. Talvez não dê tempo do teu alvo ser atingido. Pode ser que dê. Papéis que estão bem fortes, bem direcionais, conseguem ir contra o mercado. A gente tem operação no grupo de acompanhamento de um papel forte que está contra o mercado. A gente teve duas, na verdade. Uma já saiu no gain. Essa outra está patinando, mas vamos ver. Tá bom? O Joba, ele comenta sobre quatro ativos do mercado americano. A gente vai falar sobre eles, tá, Joba? Pode deixar. Eu vou falar na outra live. Já deixei salvo do teu comentário. O Guilherme Souza fala, Semin está triste. Semin está triste. Semin está fantástica, na verdade, né? No meu ponto de vista. Caramba, está dando um gain sinistro para quem operou na venda, né? A gente comentou na última semana sobre esse papel, né? No gráfico diário, principalmente, né? Durante esse processo aqui. Eu não acreditei tanto nessa baixa aí do Semin, né? De CSN mineração. Mas está sendo bem produtiva. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma região de fundo, né? O fundo está sendo perdido, tá? Interessante. Quem está operando na venda já está começando e chega perto da hora de finalizar. Olá, Heron. Sempre bom ouvi-lo. Valeu, Débora. Beleza. Obrigado, pessoal. Pessoal... Ih, foi aqui que começou a travar. Vamos lá. O Thiago Oliveira, durante aí os travamentos que aconteceram na live, né? Ele comentou, ele pediu para comentar sobre Simpar. Simpar é outro papel que está fazendo um processo de consolidação, tá? Não fiquem jateados que tem papel consolidando, pessoal. Lembra que eu comentei na introdução dessa live, né? A gente tem o mercado agora um pouquinho mais complicado. O mercado gráfico diário, desalinhado com o gráfico semanal, né? Retorno das médias do gráfico diário já foi suficiente. No semanal está afastado. Então, a gente precisa ainda que o mercado comece a se alinhar um pouquinho melhor para que a gente possa buscar por vendas melhores, tanto no semanal quanto no diário. Tá bom? Aqui. Ambipar, tá? Ambipar teve uma semana bem interessante, né? Ambipar teve esse fundo sendo rompido. Lembrava disso de cabeça. Deixa eu ver como é que está lá fora, se é isso mesmo. Ambipar. É, realmente. Tá? Só que não fechou como está ali. Mas teve uma movimentação interessante em ambipar e agora com retorno para as médias, tá? É uma possibilidade, sim, de vocês buscarem por vendas no diário. No semanal, eu acho que esse papel, ele reagiu muito bem a uma região importante. Por conta disso, eu ficaria de fora. Tá? No semanal vocês conseguem enxergar aqui, ó. Ele reagiu certinho nesse fundo. Tome cuidado. Beleza? Tasa. Tasa 4 segue naquele processo de consolidação. E agora mostrando até uma fraqueza, né? Tasa 4 é um papel que está consolidando há muito tempo já. 2021 inteiro ela consolidou. A gente operou esse papel bem no começo em 2021 e em 2020 também. Ganhamos bastante dinheiro, tá? Ganhamos. Acho que a gente fez duas operações. Uma que deu 62% e outra que deu mais 45%. Alguma coisa assim. Eu me lembro desses números aí de cabeça. Mas eu considero que eu considerei essas operações bem interessantes, né? Foi uma sequência que a gente pegou, né, pessoal? Uma movimentação do mercado fortíssima, né? Com as médias todas apontadas para cima absurdamente. E a gente teve aí o final de 2020, começo de 2021, um tupido de operação interessante que a gente ganhou muito dinheiro. A gente teve a operação de WEG, que foi bacana no meio de 2021, se não me engano. No meio de 2020. A gente teve a operação de LW, que a gente pegou, acho que foi em 2020. Se não me engano, no final de 2020 e no meio de 2020. A gente teve a operação de positivo, que foi extremamente forte. Que foi muito forte, acho que 100%, 92%, não lembro bem. A gente teve a operação de FESA, que deu 50%. O NIPMEA, que foram duas NIPMEA, que deu 50%. Então assim, pessoal. Mercado direcional, aproveitem. É uma chance de vocês conseguirem fazer boas operações e seguir uma direção. Quando o mercado está menos direcional, por exemplo, como o TASA aqui, não é um mercado, mas é um ativo que não está direcional, vocês não têm por que tentar aproveitar muita coisa daqui. Espera ele ficar direcional. É isso que eu queria passar para você aí. Valeu, Thiago. O pessoal comentando que travou. Thiago também pede Suzano. Parece ter feito fundo e buscando 64. Não? Vamos lá. Suzano. Sim, parece que está fazendo fundo e ele tende a buscar essa região. Essa é a metodologia que você está tentando seguir, Thiago. É uma metodologia de volatilidade. Você vai trabalhar com candles. Existem várias maneiras de você trabalhar com volatilidade. Essa que eu vou comentar uma delas. Mas basicamente, você está esperando ele chegar em regiões de suporte para comprar. E esperando depois eles chegarem em regiões de resistência, próximo de regiões de resistência para vender. Então, eu acredito que seja uma estratégia interessante, mas foge um pouquinho do que a gente faz no dia a dia aqui. A gente tenta captar movimentos de tendência para não pegar simplesmente 5% para um lado, 7% para o outro e tentar captar esses movimentos mais laterais. A nossa ideia aqui é captar movimentos bem longos. Existem outras estratégias que você pode associar a lateralizações. Como, por exemplo, opções. Vencimento de opções. Se você for bem a fundo, você consegue trabalhar com papéis bem laterais. É muito útil. Tá bom? É uma forma de associar o conhecimento que a gente passa para vocês junto a outras técnicas. Tá bom? Pessoal tirando saldo da minha internet falando que ia dar oi. Falando que está repicando igual a Ibovespa. É, estou marcando o nome de vocês. Não pensem que não. Brincadeira. Obrigado, pessoal. Obrigado por aguardarem. É uma pena que não deu certo. Tá? Bom. O estresse que o Paulo César comentou. O estresse, reação aqui no diário alguma coisa? Não. Ah, não é. O estresse aponta a média para cima. Deixou um novo pontão de compra. Acho que foi por isso que você viu ele com mais carinho, né? Porque no gráfico diário fez uma barra de ignição. Que, inclusive, acho que foi no fechamento isso, né? É, foi no fechamento. Porque eu lembro que eu estava olhando esse ativo umas três e pouco da tarde e não estava tão maluco assim. Estava legal, mas não tanto. Mas bacana, tá? Eu gostei da barra de Wyss. É, sim, uma barra diferente da normal. Você pode, sim, buscar por compras nessa barra. Quando a gente tem uma barra destruidora, matadora de vendedores, você pode buscar por compras. Porque a barra é interessante. Só que tem um risco a 13%, que é o risco da barra, tá? Então, só saiba manejar esse risco. Lembrando que o mercado, apesar dele ter ficado um pouco mais forte de alta agora, né? O mercado com muita gente entrando. Ainda assim, é um mercado que tem uma tendência, um viés, né? De tendência baixista. Um viés baixista, tá? Então, eu não vou buscar por muitas entradas. Não vou querer posicionar minha carteira fortemente na ponta compradora, tá bom? O Juninho, ele pede B3SA3. Juninho, B3SA3 perdeu essa região de fundo, tá? Tá esticando um pouquinho agora, mas ainda não deixa nada pra gente. Segue buscando por vendas, tá? O gráfico diário tá apontando várias vendas, tá bom? Lembra só que ele tá chegando no fundo aqui e ele pode reagir. Vucabras, está declarado em baixa? Em baixa? Não acredito que ela fechou, estranha. Não. Ah, tá. Não, 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 não. Vucabras, não. Tá? Esse é o tipo que está contra o mercado, né? A gente tem o rompimento de uma região importantíssima de Vucabras, que se permanecer dessa forma essa semana, até pra você começar a pensar em compras, tá? Pensar em trazer esse ativo pra tua carteira. Eu não gosto desse ativo, tá? Ele falha muito o sinal. Eu me incomodo. Já esquentei minha cabeça com esse papel, acho que duas, três vezes e não foi legal. Mas é um ativo que tá se mostrando direcional e eu nunca posso ter viés aí de não querer participar de um ativo por esse motivo. Posso ter outras táticas de não participar do ativo, né? Porque ele não se apresenta direcional. Mas esse ativo, apesar de tudo, ele mostra certa direção e você pode sim buscar por compras nele, tá? Talvez não agora. Não seja um momento mais interessante. Vamos ver a reação da próxima semana, tá? Mas esse pivô de alta é relevante. Tá bom? Bom, pessoal, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá? Peço desculpas. Eu sei que esse é um vídeo gravado. Minha ideia não era fazer dessa forma, tá? A gente tentou reiniciar o modem, fez de tudo. Infelizmente, não facilitou pro nosso lado, tá? Eu vou analisar o último ativo aqui, que é Petrobras, tá? Só antes eu peço pra vocês, vocês que querem ver Petrobras, vocês que estão acompanhando esse vídeo, que gostaram aí das nossas análises, do nosso modo de ver o mercado, tá? Eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo. Eu sei que já deixaram no outro, tá? Deixa o like nesse aqui também, pro YouTube poder distribuir esse vídeo pra outras pessoas, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal também. Se você não é inscrito no canal, você vai acabar não recebendo nos nossos vídeos, tá? E a gente tem muito vídeo interessante, pessoal. Vídeo explicando como opera na venda, como busca ativos pra swing trade, como busca ativos pra longo prazo, como coloca regras de coloração de vários setups aí no Profit, como utilizar o Profit, como ter a licença gratuita do Profit por 60 dias. A gente mostra... Ih, pessoal, se eu começar a listar aqui, eu vou ficar falando um monte, tá? Então eu vou agradecer a vocês pela participação, pela paciência. Infelizmente a gente teve esse probleminha da internet, mas que bom que eu posso pelo menos ter essa oportunidade de gravar pra vocês e enviar pra vocês não ficarem sem esse conteúdo, beleza? Me vejam aí como um professor que teve que sair no meio da aula e voltou um pouquinho depois, tá? Forte abraço pra todos vocês, pessoal. Obrigado pela participação. Não se esqueçam também do sorteio. Se vocês comentarem aqui embaixo, pode ser nesse, pode ser no outro vídeo, pode ser nos dois, tá? Se vocês comentarem, automaticamente vocês estão participando. só precisa estar inscrito no canal pra ter chance de ganhar também, tá? Grande abraço, pessoal. Obrigado e até mais.